Tudo bem Se eu beber, eu sei que a coisa vai piorar Já tô vendo, eu ligando só pra te falar Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assumo eu por nós Tô no posto comprando pipoca, chocolate e tudo que eu sei que cê gosta Acha um filme aí no Netflix, tem cinco minutos, tô na sua porta E a gente faz amor demais E o que era raiva vir a paz Não vamos mais falar em despedida Afinal E a gente faz amor demais E o que era raiva vir a paz Não vamos mais falar em despedida Afinal, não existe amor sem liga Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assumo eu por nós Tô no posto comprando pipoca, chocolate e tudo que eu sei que cê gosta Acha um filme aí no Netflix, tem cinco minutos, tô na sua porta E a gente faz amor demais E o que era raiva vir a paz Não vamos mais falar em despedida Afinal, não existe amor sem liga Não vamos mais falar em despedida Não vamos mais falar em despedida Afinal, não existe amor sem liga Ah, não existe amor sem liga A gente faz amor sem liga E o que é raiva vir a paz Não existe amor sem liga E o que é raiva vir a paz Não existe amor sem liga Obrigado.